Eu vou aproveitar, como a professora e a Paulo Freire nos ensinou, que melhor ensina quem aprende, então eu vou acatar exatamente a sua sugestão, fazendo de forma coletiva com os membros da Comissão de Educação que assim quiserem assinar, um requerimento para ser apreciado enquanto Comissão de Educação em relação às contas do governador no que diz respeito ao mínimo constitucional na área da educação e também em relação ao piso salarial profissional nacional. Concordo que essa casa tem esse poder soberano, que ela é constituída pelo voto popular. E é por isso a minha indignação, quando a gente promove a audiência pública, convido o governo que não vem com todas as informações. Eu me sinto desrespeitada, porque não é assim com todo mundo, sabe, Cláudio? Dependendo da comissão, o governo do Estado se esforça em apresentar determinados números, mas sempre quando é a Comissão de Educação, as informações não são completas, as informações não são todas. Eu já participei em audiência, não foi o caso dessa, mas aqui na Comissão de Educação, depois do representante do governo ouvir toda a discussão, ele resumia em duas frases, levarei tudo ao conhecimento da secretária. É um desrespeito com o poder legislativo, como se aqui não fosse o lugar adequado para várias discussões. Mas essa sua avaliação, esse seu posicionamento sobre a questão das contas do governo, eu o farei via a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Acho que, inclusive, é preciso dar respostas diferentes ao que se tem historicamente feito no Estado. Não cumpre o mínimo constitucional, não acontece nada com o governador. Não cumpre o mínimo constitucional, não acontece nada com o governador. Empenha para fazer outras coisas e não fazer o rateio ou investimentos recursos do Fundeb, não acontece nada com o governador. Essa lógica, de fato, precisa ser melhor enfrentada e precisa ser quebrada. Então, antes de passar, inclusive, aos próximos convidados, eu quero convidar o deputado federal Rogério Corrêa, que junto comigo, quero também convidar o Sindhut, que nós três vamos encaminhar, já cumprindo a sua sugestão, a melhor professora é aquela que aprende, não é isso? Não que eu quero dizer que eu seja melhor, mas eu também busco cumprir a minha tarefa enquanto Poder Legislativo. Então, quero, convidando o Sindhut, para fazer também simbolicamente conosco, eu e o deputado federal Rogério Corrêa vamos entregar às suas mãos o senhor, que é o relator das contas do governo do Estado de Minas Gerais, do ano de 2020. Então, ninguém melhor do que o senhor, como conselheiro, para receber uma representação assinada por um deputado federal, e por uma deputada estadual, no caso, a deputada estadual presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, uma representação. De modo que o nosso pedido é que, no uso das prerrogativas constitucionais desse Tribunal de Contas do Estado, e pela gravidade da situação do não pagamento do piso salarial profissional nacional da educação, solicitamos a intervenção de vossa excelência para que sejam tomadas todas as medidas cabíveis ao caso, de modo que seja cumprido o piso salarial profissional nacional, que é devido aos profissionais da educação básica do Estado. Então, nós estamos provocando, através dessa representação, ao Tribunal de Contas, para que a questão do piso salarial seja tratada na análise das contas do Estado. Hoje, nós temos um governo fora da lei. Não cumpre a Constituição, não cumpre a legislação estadual, não pagando o piso salarial profissional nacional. Então, nós faremos a entrega ao senhor, já cumprindo essa tarefa em relação às contas do Estado, para que o senhor avalie, receba a nossa representação e avalie dentro das suas prerrogativas, como relator das contas do governo do Estado do ano de 2020. Porque em 2020, ele não cumpriu o piso salarial, não. Chama o deputado Rogério, a Mirth, representando o Sindhute, para a gente fazer esse registro, fazer a entrega formal ao senhor. Aproveitei a deixa. Aproveitei a deixa.